Olá! Nossa, veio de uma alegria! Nani People, atriz, comediante, um eterno furacão, ou como ela mesma diz, um tisunani. Quais serão as recordações guardadas por essa mineira que conquistou o Brasil? É o que nós vamos saber agora, direto do fundo do baú. Oi gente, de novo, pra continuar aqui a nossa conversa com a Nani People, que está mostrando pra gente tudo que ela trouxe, as recordações dela, recordações que tem umas aqui que tem 20, 30 anos, que ela guarda no fundo do baú. Tem coisa que tem 100 anos. Tem coisa que tem 100 anos. Já mostramos um broche no primeiro programa, se você não assistiu, vai lá pra assistir a primeira parte dessa nossa conversa no fundo do baú com a Nani People, um broche maravilhoso que ela mostrou lá, você vai saber a história todinha. Mas aqui nós temos outros objetos. Como é que foi pra você escolher esses objetos? Sabe que eu fiz um programa com a Silvia, com o Paul Vick, e ela falou, nossa, Luciana, já foi uma viagem, só ficar ali decidindo o que eu ia mostrar pra você. O problema de você pegar uma pessoa com 50 anos é isso, tem muito só pra contar, e você fica, meu Deus do céu, por que ela perguntou isso? Eu não sei pra ficar na porta do céu, vai entrar todo mundo. Ah, mas isso é isso, é só isso. Porque cada momento nem uma coisa, cada peça nem uma coisa. Então quando você fala assim, nada, são 10 coisas, você falou três vezes, 10 coisas, 10 coisas, 10 coisas, tá bom, tá bom. Aí eu fui realizando por 10, mas o que eu poderia pegar? O cheiro da aurora na minha vida, de momento, movimento, situação, o estilo. Vamos lá, Dora, o balde, mais People. Agora nós temos aqui, então, mais 5 objetos, a segunda parte do programa. E você, por favor, pode vir. Bom, que eu tenho adoração, que eu adoro de paixão, que eu tenho a coleção dela, eu tenho mais de 12. Jura? Betty Gopes. Essa daqui eu me dei de Natal, me dá dói a cabeça que é média, tá vendo? Que gracinha. Eu trouxe essa gravurosa, que ela faz uma coisa que eu acho que a vida tem que ser assim, você tem que sempre terminar fazendo um oba! A vida é isso. Você tem que dar um oba de vez em quando, entendeu? A mulher acabei de transar com o Boa Valeão, falei, Oba! O que foi? Ai, transseco, eu botei gostoso. Delícia. Celebrar mesmo. Você já recebeu mais nós, poxa. Juro. Tão bom. Tão bom. Então, a Betty Boop, pra quem não sabe a história da Betty Boop, é um desenho dos anos 50, quando ela muda os desenhos, e ela foi proibida em vários países, é branco e preto original dela, ela foi proibida, porque ela mostrava um vanguardismo do movimento feminino, feminista, que não tinha na época ainda. Por exemplo, ela fumava, ela preconizava o amor livre, independente, ela trabalhava sozinha, tinha o dinheiro dela, independente de homem, então, eu ia dizer, se eu já tinha a Periquete, meu tempo era a Biscate, então, ela já era puta, não sei se sabe. Então, assim, e eu gosto tanto, e eu gosto tanto, que eu tenho a tatuada na minha perna, olha aqui. Olha lá, que legal. Você tem algumas, né, tatuadas? Quantas, hein? Ah, não faz pergunta difícil, né? Um monte, já pode eu contar? Já é um mantra, né? É, eu não tenho nenhuma, sabia? Uma coisa leva a outra. Não mostra a flebite da perna, não, viu? Só mostra a outra. A flebite da perna aqui. Então, a Betty Boop tem uma coleção, a Betty Boop já está toda glamourosa, com o rabo de calda, meio Oscar, entendeu? Fazendo uma coisa que eu falo pra vida o tempo todo, a gente tem que celebrar a vida. Eu celebro o século. Eu celebro. Eu celebro de manhã cedo. Se eu levanto, eu sento no vaso, faço xixi, eu agradeço. Porque o que você vê de gente com o Clônica Reinaldo esmaiando em pronto-socorro, gritando, e tudo bem. É, não. Então, catabilize crédito. Ana, e por falar em Betty Boop e tal, que gracinha, né? A gente está acompanhando uma... Bom, nunca deixou de existir desde essa época dela, eu acho que foi quando começou essa questão do movimento feminista e tal, mas isso parece que está venhando força cada vez mais. A gente viu aí nos últimos dias uma manifestação mundial das mulheres ainda pedindo o Trump, exatamente. Até pela condição... Pelas declarações dele. As intenções do mundo dele, que ele se deixa falado e tal. Não sei se é meio tagarela demais, eu acho que ele faz coisa para chocar. Entendeu? É. Ele falou que todo mundo tem sua moral interna embutida, não tem para de falar. Verdade. Então, ele falou isso. E a gente fala muito que é politicamente correta, mas não é muito, você não pode ser machista, você não pode ser homofóbico, mas as pessoas não são machistas, as pessoas são homofóbicas, as pessoas são preconceituosas, tem porjeção assustada, tem tudo isso. Haja vista que atrás de tribunal tem um processo atrás de outro. É que a gente faz de conta que não existe, mas existe. E eu falo isso porque eu vivo essa realidade. Quando você é uma pessoa um Trump, uma pessoa trans, você sai do mundo e sai de casa pronta para a briga, pronta para a luta. E às vezes nem vem da rua, já vem da internet, já vem de quem ser menos esperto. E o que mais dói é quando vem de quem ser menos esperto. Hoje isso mudou? hoje que você é uma pessoa conhecida, consagrada, respeitada. Você acha que isso mudou? Muda a maneira de abordar. Porque as pessoas pensam duas vezes em fazer o que querem fazer. Elas pensam duas vezes. Elas sabem que assim, não que a minha, porque a Nani é famosa, também que famosa, eu sempre fui. Desde criança, minha famosa corria a solta, a rua da minha casa, porque eu sou da rua. É que eu nunca levei desafogo de casa. Eu sei... Sabe com que vai se meter, né? Mas contra a vida, Luciana, eu lembro do papai chegar em casa, papai, você que eu contestava muito, ele não sabia nem lidar comigo. Quando eu falava, seu pai vai chegar, você não retruca o que ele fala, não. Você fica quieto. Eu nunca fiquei quieto. Eu apanhava de um bábio daqui, na etólica. Então assim, eu sempre, quando eu sei que eu estou no meu direito, é meio, Jamie, é meio, meio West, sabe? Quando eu sou boa, eu sou ótima. Quando eu sou mal, sou melhor ainda. Então assim, eu acho que tem coisa que aprendi no meu direito. Na biografia, que eu não sei no ano passado, que eu falo, se eu ser mulher, não é pra qualquer um, coisa que eu quero mostrar. Tá com o leque e tal. Tá na minha bolsa, pega na minha bolsa, biografia, por favor. Vamos mostrar. Eu falo assim, que minha mãe fala, que eu quero que a vida do mundo de biografia, eu falo assim que, as pessoas falam com a gente, que a gente deixa, até quando a gente deixa. E toda a vida, até hoje. Muito obrigada. Pode estar, precisa só ver aqui, é um monte de homem infantil. Olha lá. Olha aqui gente, olha, ser mulher, não é pra qualquer um, minha biografia, aqui eu tô Flávio Queiroz, professora Planetas. Tá na segunda edição já. Maravilhosa, eu tenho, já li. E aqui o primeiro capítulo, só admira mais. As pessoas falam, fazem com a gente, o que a gente deixa, até quando a gente deixa. Você tem o direito, você pensa, mas me convença, você está totalmente certo. Me convença. Igual quando você tiver uma pessoa que você gosta, e com argumento, com argumento do jeito. Eu falo, me convença, que eu mereço pra comer com você. deixa comigo. Pera aí. Maravilhoso, gente. Então acho que assim, hoje em dia mudou? Mudou, porque as pessoas pensam duas vezes no desarranjo que vai ser isso, né? A pessoa pensam duas vezes em pisar no seu pé porque sabe que o babado vai comer, que o papo vai comer nada, porque até você virar estrela, você pula muito balcão de barco pra dar garrafada, engenharia de casa, e o outro não tem o que pagar. Ah, vira. Você já... Pô, meu amor, já. Ah, eu já dei pernada, já tudo isso. Nunca fez nada em strike a pose, gostando. Não, é assim que funciona. É grande em Nova York. Violento, né? É viajar 12 horas de ônibus pra chegar e fazer um show no interior, e o dono da casa noturna sequer está lá com a casa aberta, a casa não existe. no começo era assim. Então, pessoal, hoje em dia... Mas isso tem chaganagem? As pessoas só faziam uma festa. Eu vou te contar um pouco o que aconteceu tudo isso. Porque antigamente, boate de ADS só tinha em São Paulo. A gente era estranho, porque as pessoas que saem do interior vinha aqui. Era uma noite que não existe mais. Eu, pra falar do que move o mundinho, eu comprei três apartamentos com dinheiro de noite. Três apartamentos. Eu paguei quatro faculdades com dinheiro de noite. Então, antigamente, na noite, você abriu uma boate com três doses, duas doses de uma bebida, você pagava a garrafa, você bebia muito. A droga não era essa avulseração que está útil. Até pra usar a droga, tinha que ter bala na agulha. Você entrar numa boate, tinha que estar produzido. Você, dependendo do seu sapato, você não entrava numa boate. Tinha uma pessoa na porta, na porta, na porta, que falava dó, que ela é responsável pelo seu weekend. Se a pessoa passa na porta macia, na porta adianta, você não vai entrar porque a sua casa de seu sapato não combina. Ou você não entrava. Porque não combinava. Era essa noite que eu fui criada, que eu fui gerada e que fez eu ganhar o que eu ganhei. Com 36 anos, tem três apartamentos e bancar quatro faculdades sem fazer força. Aconteceu o quê? Começou a se criar essa ideia que o dinheiro gay dava dinheiro. Que a gay dava dinheiro. Só que assim, gay não é burro. Então, você vai fazer tudo no lugar que ia falir. Ah, faz a gerença. Ah, faz a gerença. Aí tinha a festa tropical que a bicha chegar lá tinha nem a manada do lado. Tinha a intenção mas não tinha a produção. Sim. E com a democratização de tudo, até das drogas, virou essa torre de babel. O pessoal cheirar a pó de marma achando que tá cheirando a socaína. O pessoal fumar esterco achando que é maconha. Virou essa sacanagem, essa putaria da tenda do mundo do lado nele da força, costumam dizer. Voltando a isso, quando isso se tornou no interior de proliferar a democratização do movimento gay, de fazer tudo quanto é barrado e virar GNS, o cara fazia uma festa, pegava o dinheiro do patrocinador e falava vai ser uma festa tal em tal lugar, vai ser uma tenda. Eu peguei busão pra bater daqui em Uberlândia, quase 11, 12 horas de caráter, de ônibus, pra chegar lá, esperar na rodoviária, o produtor não aparecer e eu tava com o flyer na mão, pegou um taco, chega lá, cantando assim, a pessoa, o cara que veio a fazer a festa, deu o cão. Pegou o dinheiro. Até no caso dele, que é o cabeleireiro, que tá devendo pra todo mundo da cidade. Pegou o dinheiro do patrocinador e... Até isso acontecer, até hoje acontece isso, porque virou essa putaria toda e deixou de ser... Virou um movimento também, chegou a ter show de ser importante. Aí voltei pro teatro, vim pra São Paulo pra estudar teatro. Quando eu faço um show de stand-up hoje, que eu vou fazer um show, eu prefiro muito mais vezes, às vezes, fazer cachê fechado, eu tenho que levar o produtor pra conferir em ingresso. Então, a quantos lugares tem? Quanto, qual vai ter ingresso? E eu faço em qualquer lugar, viu? Eu faço em teatro, eu faço em convenção, eu faço em feira, eu faço em barracão, quebrou o caminhão de laranja, me chama que eu venho, dá um real, ainda chupa o motorista, eu sou dessa, eu vou na boa, mas eu quero saber quanto eu vou ganhar. Aí você vai dizer, que é depois da minha conta, que eu pego meu carrinho e vou, pronto, que é bom. Mas, como todos nós, a gente tem vários lados, tal, e um dos lados da mãe, um dos preferidos dela, aliás, é o lado cinderela, né? Você ama a cinderela, é isso que você trouxe essa aqui pra gente. Essa foi a do bolo? A do bolo, a do bolo. 50 anos? 50 anos, quando eu fiz 50 anos, o Paulo Severino deu uma festa maravilhosa, que eu falei no outro programa, tá no canal, pode olhar pro Severino, falou o certo. Tá terça-feira, vai lá. Eu fiz 50 anos, o Paulo Severino, eu fiz 50 anos. O Paulo Severino, eu fui até essa festa, toda, toda, o motivo, era todo cinderela. E estava essa linda. Aí, um tempo, depois de ter entrevista no canal dele também, eu tinha que ter uma coisa que era sua, e eu levei embora comigo, e não tem que ir, que é a cinderela. E eu tenho a cinderela tatuada nas costas, eu tenho ela nas costas tatuada, e fui pra Disney duas vezes, uma vez tomei café com ela, ano passado voltei de novo, como eu boto almocei com ela. Olha que demais. E aí conversa o que com a cinderela da Disney? Com ela mesmo, você conversa na entrada, tira foto, faz truck and post. Ah, mas e aí, o café da manhã e o almoço? Você sobe no castelo, você vai comer no restaurante do castelo. Ah, e todas as outras princesas que você faz festinha pros seus filhos, de Branca de Neve, ao quê? A Yasmin, são tudo vassalas. Todas bebem café, todas padrões. A dona do puteiro, a cafetina morre, a cinderela. Eu tenho o seu momento gata borradeira. Ela é a dona, ela é a Maria Machadona. Ela fica na porta, faz a pose ali, acabou e acabou, pronto. E de onde é que vem essa tua paixão pela cinderela? Eu falo na minha biografia, eu falo isso, quando meu pai me pegava pra crise, me machucava muito, eu chorava demais, um dia ele me deu um expor muito grande, me tirou sangue, que tá aí tudo, que é a cena que abre, minha biografia, minha mãe se voltou pela primeira vez contra ele, virou a mesa, e vai virou a luta do jantar, disse, mas eu não botei filho no mundo, eu não sabia por isso. Ela me pegou, fui pro quarto, todo linhado, a tal, de um pulo na frente, eu disse, tá vendo o seu homem aqui, minha filha, o seu homem aqui, seu pai, e você nunca mais, eu abri isso no meio, porque a prova, se ele falar uma coisa dessa com você, eu mato ele, ele me mata. Meu pai, meu pai fez uma coisa horrorosa, eu não falei tudo, que ele falou no livro, porque abriria o livro, de uma maneira muito, de um pulo no outro. Aí ela chegou, eu fui levar um copo de açúcar, eu falo pra ela, ela falou assim, minha filha, chama uma coisa de Deus, às vezes faz umas coisas na vida, que a gente não entende, tem que ser muito forte, mas é muito claro o que passa, porque a gente vai entender depois, por algum motivo, você vai dizer, eu não sei nem o que é, eu tinha o que eu sei, sete anos de idade, por isso não pode perder a fé, a fé serve pra isso, você passar momentos, você não sabe o que vai ser, então se você estiver passando uma coisa, que te deixa muito triste, pense numa coisa que você gosta, e eu não sabia que ela, sabia que eu valia um quintal da vizinha, pra brincar com a Suzy, da filha dela, que era vestida de cinderela, e eu adorava cinderela, e a pessoa não gosta de cinderela à toa, sabe por quê? Porque a cinderela é uma princesa mais humana, que todas as outras, porque ela tem um ponto fraco, como todo mundo tem, que é o meia noite, ela conta, todos nós temos uma tarde aqui, ela conta com a solidariedade do outro, que o vestido acontecia, a gente ganhando nada, não se ajudou, ela tem uma coisa que já era dela, que é o sapato, que alguém faz com os nossos sonhos, você não pode pôr na mão de outro, o sonho que é que tem outro, ah, não deu certo na vida, não deu certo, você não se vai parar, isso, isso, o que é muito comum, aliás, a pessoa querer, o negócio do iPhone, lá do, do Apple, ou da Apple, como é que chama? O Steve Jobs? Esse que é o negócio, se você tentou, o que morreu? Morreu, tente outra, tente outra, tente, morra tentando, tente, não joga a toa, quando você é um adulto frustrado, e ela tem uma música, Luciana, que fala do bom estilo da vida, que são os sonhos, ninguém, ninguém, tem o direito de dizer que o teu sonho não vai acontecer, eu saí de mim, eu vou 20 anos de idade, eu vou chão de responder, eu sempre tive o não, como resposta, eu nunca deixei o não acontecer, eu sempre fiz o não, era assim, até quando eu virei trans, que o mercado gay me celebrava, de vós costas, porque eu deixei de ser drag, me virei trans, eu não desisti da minha história, mas tinha preconceito do próprio, por que eu não vou embora gay? Porque travesti, gay nos importa travesti, que nos importa travesti, pintosa, com os portos, sapatão, que ninguém se respeita, a bicha tem uma miada a mais, é chacota, ninguém quer pegar, aí é pintosa, aí é passiva, como se fosse para transar, alguém nem lidar, não entende? É, eu acho. esse monte de barba, que é corpo de Tarzan, voz de Jane, meio de Chita, falando, ah, porque eu sou ativa, ativa, sou eu que dou primeiro, isso é atividade, entendeu? Então fica essa coisa de, mas aí vai para outro caminho, então a Cinderela tem tudo isso para mim, porque ela fala dos sonhos, e você vê que até na Disney, depois que o mundo girou, inventaram a Disney, a única que tem um castelo é ela, verdade, Ah, essa aqui, isso aqui foi, isso aqui, quando eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos, Nossa. Só que no meu tempo, ela era de metal, chamava bola dinâmica. Ah, bola dinâmica, não chique. Bola dinâmica. Eu não lembro o que eu chamava. Bola dinâmica. Bola dinâmica. Aí você fazia uma coisa de caminicando, põe na escada, ia descendo um secar para o outro, eu na igreja em Serralinha, põe no dedo lá, desceu assim. Isso, ela saiu de criança? Isso aqui, 10 anos de idade. Isso aqui tem 41 anos, tá comigo. Duas coisas eu guardei. Isso daqui, essa bola dinâmica, meu pai gastou um dinheiro para me dar, aí eu percebi para um amigo meu irmão, que ele deu um nó nela, porque ela nunca mais voltou a ser o que é, me enferrujou, ela era brilhante, ela era brilhante, você fazia assim no sol, ela fazia um arco-íriso, pode inventar umas de plástico, safada, tem graça, tudo não. Eu fazia loucura, o centro eu fazia, eu ponho no ombro, do ombro para cá, para cá, eu fazia loucura, acho que é um show. Eu fazia até boquete, eu acho. Isso eu quero ver. Óbvio e uma utilidade. Eu acho. Eu acho. E a gente vai ver, você vai fazer punha no joelho, punha para cá, punha para cá, punha aqui, punha no pé. O carro é inventando. Tá inventando moda, você tem a cidade, né? Quando é criança, você vê a camota, dá de estrela, 10 atrás do outro. Então você brincou com isso aqui, anos e anos, aliás, continua brincando. Até mesmo. Duas coisas eu guardei da minha infância, que eu guardei mesmo. E você tinha quantos anos? Eu tinha 80, 15 anos. Eu ia fazer, eu já tinha feito 500, já feito 500. Eu me dei isso daqui. Gente, olha que máximo. Isso aqui foi de 80. Quantos anos tem? 80, 90, 2000, 2010, 35, 37 anos. 37 anos. E ele tá inteirinho. Tá inteirinho a sua da Sonson. Você cuidava assim? Sempre um dia, eu fui assim, fui sólido de máquina. Não, e o próprio tênis, tá muito legal. E andei, patinei. Quando eu vim dessa marca mesmo, top, é isso mesmo. é que tá top. E assim, quando eu mudei pra São Paulo, em 1985, cinco anos depois, patinei um monte, isso aqui não é levado, com a Silvia, um domingo fechado, pra eu morar na Santa Cecília, ia patinar pro São Paulo também. Que delícia. Patinei demais, tá aqui ó, conservadinho, direitinho. Super conservadinho. O tênis é de couro, gente. Eu vou morrer. E fora o orgulho, né, de você ter comprado. Primeira aquisição minha, se eu comprei com o meu dinheiro, só vão fazer no crediácio e pagar todo mês. Era uma fortuna, porque era muito caro as coisas com o tênis dela. Comprei, eu partiz, eu trouxe, tava então duas coisas que eu tava comigo até hoje, a mola dinâmica, e o patiz. E temos o último objeto. O último objeto. Que você já mais ou menos falou, dos seus santos, se você gosta muito de gozar. Eu queria a Líder Gerais, uma casa de 16 cômodos. 16? Uma casa de 16, que vem, cadê o livro? Tá aí o livro. Você tem dois irmãos, né? Tem dois irmãos, João e o Zé Inês. Isso. E essa casa foi construída em 1933, meu avô se orgulhava muito da casa, que tinha um sistema hidráulico. Já era dele, do teu avô? Foi do meu avô. Ah, sim. Eu fui comerciar muito próspero, na cidade e tal. Eu fui criada nesta casa aqui, dá pra ver a casa aqui, olha aqui, tá vendo? Essa casa tinha 16 cômodos. Enó ali, hein? Tinha só a torna. E cada colo desta casa tinha um santo. Essa universidade, sem querer, eu trouxe pra mim. Porque a gente foi criada nesta no terço e convivendo com isso, e que é o Messi. Eu comecei com quatro anos de idade, eu andei em que é o Messi, com quatro anos de idade. Andei em que é o Messi a primeira vez, eu tinha quatro anos, e tem a gestão aqui também, a primeira vez que eu subi no palco. Eu tinha quatro anos pra ganhar um cartucho de doce, eu queria um cartucho de doce poderosa, pra quem me dá um azul. Agora, Nani, essa coisa da religiosidade, essa coisa de interior de Minas Gerais, até que ponto isso foi um conflito pra você, da sua condição mesmo? Não, foi pelo seguinte, a mamãe quando estiver me convivendo, eu falava assim, meu filho, você nunca vai fazer, confessar pro padre, uma coisa que você não vai conseguir fazer. Nunca prometa pra Deus o que ele vai fazer. Eu tinha aquela época da culpa, da minha sexualidade, enfim, aí eu não comungava. Aí o padre disse, por que que eu não comungava? Porque eu falava, porque eu senti a gestão pelo meu coleguinho, você é pecado, você é pecado, você é pecado, você é pecado, enfim, aparei de comungar. Não comunguei mais. Vou a muita igreja, sou rápida igreja. Não comum até hoje? Até hoje. Não comum. Falo muito com Deus, muito, eu resto demais. Mas até hoje não comunga. Eu tenho o santo na casa inteira, eu tenho o salmo 23 no braço, olha aqui, o senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu tenho aqui Nossa Senhora nesse braço, o sagrado coração nesse braço aqui, olha o que eu fiz aqui também. Tem a palavra fé no meu puno aqui, tem o oratório em casa. Você acha que você nunca mais, eu estou boba assim de ver que você nunca mais vai comungar? Os padres ficam indignados com isso assim. Os padres não, você acha que tem essa... de eu não comungar. Ah, de você não comungar. Então, repita. Mas uma coisa que eu achei que, o que eu acho que Deus é tão bom para mim no céu. Então. Porque essa coisa do sacramento, da comunhão, uma coisa que assim, não é que eu me sinta impura ou menos gira de receber, é uma coisa que eu não, não fez parte da minha vida mais, deixou de fazer. Então eu vou à missa, quando eu vou à missa, eu particularmente acho o ato da missa muito chato. Eu acho que a igreja católica tem que levar o padre francisco, o papa francisco. Alguns padres muito bons, mas são poucos, né? Não, e o padre, o missa show também é muito. é, não, não, não dou conta. Mas eu digo o padre que tem uma homilia bacana e tal, é difícil, é cada vez mais difícil. Mas você está falando do rito mesmo, né? Que rito, é. Da sua, enfim. E eu sou daquela coisa, quando eu vou do apartamento, eu pergunto para dar uma bênção. Jura? Eu entro na casa inteira, primeiro. Todo lugar que eu vou, eu entro no carro, eu me penso, eu entro no palco, eu me penso, eu saio, eu agradeço, eu levanto, eu arrefecho, eu agradeço. E tem no meu oratório, que é muito grande, que eu tenho uma vasta coleção de santos, que eu sou muito apegada a eles, e a Nossa Senhora todas, um São Jorge, que foi da minha avó paterna, foi do meu pai, eu não tenho ideia de quantos anos tem São Jorge, foge da minha alçada. Eu nasci, ele já estava há muito tempo com o meu pai, que foi do avô dele, me parece. E São Jorge é um santo que eu gosto muito, até porque o meu nome é o nome não algum, que é Jorge, Demetrio, eu conheço a todos. Então, eu tenho São Jorge no meu oratório, que aí, quando a mamãe, o meu pai, o Senhor vai fazer atualmente São Jorge para você, meu pai, me curta. Então, eu tenho uma cadeira, uma dele embaixo, tem o parafuso dele, está descondo aqui, ele me faz um pouquinho, mas é o São Jorge, para o meu oratório, eu rezo muito, eu adoro São Jorge, fui no cassete de São Jorge, na época de Lisboa, que fica no da Sete Colômbia. E eu sou muito devota dele, que é um guerreiro mesmo, você sabe que até aqui na Igreja de Santo Perdido, eu sou muito devota dele, ali perto da luz, o São Jorge, que é o santo dos soldados, que ele é um soldado, ele está lá também lindo, é o santo do Burin de Ano, que eu sou burin de Ano também, então tem tudo a ver, entendeu? Então, uma peça também que eu tenho, uma coleção aqui do meu baú, que faz parte da minha vida, também vai para a minha vida também, é São Jorge. Exato, né? Antes que eu nasci, mesmo. Agora, já que ele deve ter passado mais de 10, eu queria só terminar com um, só que realmente é uma surpresa, que eu falei, eu vou falar, não vou falar, é o seguinte, a minha mãe contava, e quando meu avô teve um câncer, minha avó também, quando meu avô faleceu, meu avô ficou com as duas alianças, e quando meu avô estava para morrer, tirou as alianças e deu para ela, minha filha faz uma joia para você. Eu cresci com essa fata, a minha mãe fez o anel com a água marinha, deu para a sua mãe, meu avô deu o anel, deu as alianças, a minha mãe vai fazer o anel com a água maria, um grande olímpico que tinha em alférez, aí foi empregado em casa, roubou, sabe, a minha mãe, ela falava inteira, um dia eu pude dar uma mané de água maria, não tinha a pena que tinha outro, mas eu tinha a pena, não sei, eu não sei só até, quando a mãe teve um câncer e ela estava falecendo, um dia que ela estava para acordar em coma, ela acordou em coma, e não ia dar um banho na cama, você vê que ela estava lá, não ia esconde demais, eu falava para ela normalmente e tal, aí foi para você, a moça, eu sei, ela vai enxar demais, não vai sair a aliança, aí eu tirei a aliança, dá para o sabão, e ela deixou mesmo, faleceu naquele dia, não vai estar, chega em casa, eu falei, aliança, meu pai, eu falei, meu pai, meu pai, eu tirei que ela está enxando, está incomodando, não falei que ela estava em coma, já, aí, meu pai tirou a aliança, ele falou, minha filha, isso aqui não tem mais importância, faz uma aliança para você, eu adoro você, aí eu fiz esse anel, que foi a minha amuleto, que tem a aliança do meu pai, da minha mãe, e eu pus um pouco de ouro, também, para fazer ouro branco do NP, e perdi esse anel duas vezes, e encontrei-me na grata, que é esse estelo, uma vez, eu tinha, eu estava vendo que eu faleceu, eu fui em uma balada em Bós, e aí, eu fiz assim com a mão, ela estava muito mago, o anel saiu, escapou por meio da pista, eu fui para a cabine do Didi, parei a música, parei a balada, foi gente, pelo amor de Deus, é o seguinte, você sabe, minha mãe faleceu, faz uns três meses, da vez que eu estou saindo hoje, estou saindo com uma coisa, que era o anel, uma aliança, que foi dela, e eu perdi, quando eu ando no meu dedo, porque eu estava muito mago, e saiu, alguém, todo meio da pista, tá aqui, Nário, aonde você veio, esquecendo a cidade, dizendo, por isso que eu amo tanto posso, por isso que eu tenho as minhas costas, meio de pós-casa, o mundo girou, estou eu um dia na trecha 80, fui lavar a mão também, correndo, faz assim na mão, quando eu saio, na pista, cadê o anel? O anel ficou no lixo, do banheiro feminino, no dia jogou a mão, imagina uma balada, com uma trecha 80, no sábado da noite, a gente é turma, de Maria, sua louca, e eu entregava, gente, o meu anel, tem o dentro do coisa, uma moça, ninguém sai daqui, vamos revistar esse lixo, a mulher lá, acho que as oito, mulher, puseram o lixo no chão, e pegaram as mãos, e foi pôr, na cheia, achou o anel, foi uma festa, e se lembrou, esse dia eu estava, não sei aonde, eu falei, Nário, eu já dei, já três, já, Nário, eu estava no banheiro, que você perdeu o seu, anel, eu juro, ela lembrou disso, claro, eu ajudei você, recuperar o seu anel, eu falei, qual o dele? Mas eu sei, porque eu também, ele era um anel da minha mãe, e eu também, só de, eu tenho um cuidado com ele, só de pensar em perder aquilo, dá, não, não, o letra é minha, eu uso muito esse anel, eu tenho esse anel, o tempo todo comigo, anel que eu adoro, de paixão, que é o meu talismã, meu pequeno talismã mesmo, e assim, é só o anel, mas é o anel que tem essa lembrança, tem todo esse histórico atrás, as alianças, tal, 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 foi o meu pai, minha mãe, minha mãe gostou muito do meu pai, ela teve uma vida muito complicada com o papai, sofreu muito com ele, meu pai perdeu demais a conta, meu pai, infelizmente, perdeu a vida dele, com o bebido, com o álcool, com o álcool mesmo, mas assim, eu tive uma mãe, muito a mais de tempo, que passou essas coisas pra gente, eu vejo meus irmãos hoje, eu falo assim, meu filho que se salvou, eu quero amensão, meus filhos, mas nem o meu médico, nenhum coronavírus, vocês tem bom caráter, vocês tem bom coração, apunhão, vocês tem bom aí, né, e a Rau, você sempre vai ser o ponto de encontro dos dois, mas é isso, e sou meu até hoje, resumindo, quando mais do tempo passa, Luciana, mais eu fui vindo até através das amigas da mamãe, que ela realmente, Deus foi muito generoso com a gente, sabe, é isso, meu bem, abri meu baú e meu coração pra você, quer agradecer, pela sua história, por você vir aqui confiar na gente, né, pra contar a sua história tão emocional, querida, você sabe que eu te adoro, eu te respeito, eu celebro cada coisa que você faz, eu também, eu também, você é lei de guerreira, de ser humano, você é uma generosa, tem uma generosidade, tem uma pessoa impressionante, isso no olhar, você tem mesmo, viu, muito a sorte do canal, inscreva-se no canal, tá bom, inscreva-se no canal, bote o entrevista com a maravilhosa da Dani Pippo, vamos fazer uma campanha, pra ela abrir também um canal na internet, ela já tem um canal, vai, vai ter um canal no YouTube, pra dividir com a gente essa alegria de viver dela, essa inteligência dela, perspicácia, a maneira como ela vê o mundo também, de uma forma tão sem preconceito, aceitando todo mundo como é, que é disso que a gente precisa, eu te admiro demais, eu te admiro de bom, vai me ver no teatro fazendo de boca cheia, teatro Augusta, é, aqui em São Paulo, agora eu tô viajando o Brasil também, tá bom? vai para o Brasil, vai para o Brasil, é bom, agora a gente vai dar o Brasil, eu tô viajando o Brasil, com o de boca cheia, e viajando também com o três, tem um, onde você vê no peito de boca cheia, vai assistir que você vai gostar, cheia de quê, não faz pressão besteira, hein, bom? Nani, adorei o seu baú, obrigada pelas suas recordações maravilhosas, e em breve tem mais, inscrevam-se, curtam, compartilhem, aperta a notificação, faz tudo o que tem que fazer aí, que vocês sabem melhor do que eu, porque eu quero ver vocês sempre, quero que vocês também estejam sempre aqui junto com a gente, muito obrigada, até a próxima. Nani, essa aqui é uma Polaroid, e todos os meus entrevistados, eu tiro uma foto, e vou dar para você. Ai, que ótima, lá, soia. Quando saiu, foi um sucesso a Polaroid. Porque eu espero que você guarde essa foto, como mais uma recordação da sua vida, de um bom momento que nós passamos aqui juntas, então, prazer. pra você guardar, daqui a pouco aparece. Pode soprar. É. Eu acho que eu era adolescente, quando eu achei isso. Nossa, que bacana. Olha, pra quem nunca viu, acha que é lenda, lenda urbana, tá aqui, ó. Trevo de quatro folhas, que legal. Ai, deixa eu pegar um pouquinho, né? Pega.